Então hoje a jornada será 24 horas, eu vou dobrar para bater as missões Então teremos aí uma jornada do dia dos namorados 24 horas online Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa Olá, meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes Há mais de 4 anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então eu decidi, depois de iniciado a jornada, fazer de novo, assim como no dia das mães Fazer também no dia dos namorados 24 horas Vamos para a luta, eu tenho que bater essa meta aí São duas missões e depois eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual eu decidi fazer aí 24 horas Então vamos acompanhar o vídeo, as minhas corridas Mas antes de iniciar, já deixa o seu like no vídeo E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo E ative o sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu posto diariamente no canal, beleza? Fala pessoal, uma ótima noite a todos Então hoje dia 11 de junho de 2022, vamos iniciar mais uma jornada de trabalho Deixa eu mostrar aqui como é que está o aplicativo As promoções e vamos para a batalha Então, 19 horas e 52 minutos Deixa eu mostrar aqui o saldo para vocês 172 reais e 52 centavos Deixa eu ficar aqui online já E vamos ver aqui, 5 horas e 50 minutos online, 11 viagens 172 reais e 52 centavos Já liguei sem o destino, porque a Uber tirou meu destino 36 reais e isso vai para Calmon Viana Não, não vou para Calmon Está zerado, então a gente vai ter que armar uma estratégia no decorrer do dia Eu vou falando para vocês, porque eu não tenho como direcionar Estou aqui ainda Tem que ficar offline, senão a Uber vai me deslogar, para variar Olha onde eu estou Mogi das Cruzes Está tudo dinâmico E tem turbo O que eu vou fazer, gente? Vamos ver aqui as promoções A gente vai ter que armar uma estratégia nessas promoções aqui O que eu estou mirando nessa promoção aqui? 60 mais 30, 90 mais 70, 160 Estou mirando 160 reais E para isso eu tenho que completar de 28 para 80 viagens É isso que eu tenho que mirar Isso aqui está no meu aplicativo aqui Só que tem outra promoção rolando aqui Ao mesmo tempo com aquela, essa aqui da semana que vem Essa daqui, que é as 80 viagens também Só que essas 80 viagens Eu posso completar até 4 horas da manhã de domingo De segunda, aliás Estou com 38 Tenho que completar 70 para 240 E tem que completar mais 10 para ganhar mais 50 Só que esse aqui vai até 4 horas da manhã de segunda Esse outro aqui já é diferente Ele vai até domingo 23 e 59 Então é isso que a gente tem que mirar De 28 para 80 falta quanto? De 30 para 80 falta 50 Certo? Então falta 52 viagens Nós temos que mirar 52 viagens até domingo meia noite Esse vai ser o foco da estratégia Beleza? Daqui a pouco a gente voltar Bom gente, voltamos 20 horas e 43 minutos 51.6 km Rodei aí uns 40 minutos Cheguei em São Paulo Estou na marginal Aí ó Ali para frente Um pouquinho para frente ali vai ser a ponte do tatuapé E aí vamos ligar o aplicativo E começar os trabalhos aqui Já que não tem direcionamento Eu optei em vir direto para cá Porque eu acredito que o movimento vai ser melhor Do que eu ficar tentando pegar a corrida pingado Por toda a zona leste Sendo que não tem direcionamento Beleza? Então vamos começar os nossos trabalhos Então vamos lá Vamos ligar o aplicativo Nenhuma corrida Foi a última que tocou a primeira Parque Industrial Guarulhos Aí não né Vamos para o centro de São Paulo Beleza? Daqui a pouco a gente voltar Bom gente Voltamos 21 horas e 56 minutos Estou em Guarulhos E deixa eu mostrar uma coisa para vocês Principalmente para aqueles que acham Que youtuber tem vantagem E recebe as melhores corridas Eu estou aqui ó Em Guarulhos Certo? A última corrida curtinha aqui ó Eu liguei o aplicativo Quando eu vim para São Paulo Um pouquinho antes das 9 né Era 15 para as 9 por aí E aí eu peguei uma corrida Numa rua chamada não sei o que Celestino Não lembro mais E aí tem uma rua com o mesmo nome Lá na Barra Funda E eu achei que era para Barra Funda Vim para ó Da Vila Maria Para Guarulhos Deu 21 reais 18 minutos de viagem Isso foi às 8 e 43 Logo que eu liguei o aplicativo Aí depois Cancelei uma aqui Viagem de 5 reais A moça demorou Escreveu o endereço errado E olha aí a próxima viagem Ou seja Estou aí uma hora já Trabalhando Vim para o lugar errado também Por culpa minha é claro né Mas Pensa Eu saí de casa para trabalhar hoje Era 7 e meia E olha que horas são 8 e meia 9 e meia 2 horas e meia Para fazer 21 reais Mais 30 reais Então gente A todas as dificuldades Que vocês passam Que todo mundo passa Eu também passo Não tenho vantagem E regalia nenhuma Se a gente quer alguma coisa A gente tem que correr atrás E é isso que eu vou fazer Daqui para frente Porque Isso que eu vou fazer aqui Na minha noite Porque não está fácil gente Uma noite que não está fácil Beleza Então vamos para cima Daqui a pouco a gente voltar Bom gente Voltamos agora 1 e 16 Batemos a primeira parte Da meta A missão Dos dias Dos namorados Então Batemos a primeira 60 reais Vamos ver 392 em 23 viagens Mas esse valor Tem que abater o valor De ontem 9 reais e 16 A última viagem E o bônus Vai estar aqui 60 reais E a próxima fase Mais 10 30 reais Temos que fazer Essa daqui também Beleza Daqui a pouco A gente volta Bom gente Voltamos agora 3 e 15 Vamos ver Como estamos nos ganhos Como estamos na missão Deixa eu mostrar aqui No aplicativo Para vocês Então até agora 445 e 18 Em 28 viagens Vamos ver aqui 11 horas e 43 E já caiu 60 reais De bônus Da promoção Da missão Do dia dos namorados Então 445 e 18 Menos 17252 Até agora 276 reais E Se a gente parar Para ver aqui 11 horas e 43 Menos Deixa eu ver aqui 5 horas e 50 Que foi de ontem Está dando então 5 horas e 53 Vamos arredondar Para 6 horas Então Vamos ver Quanto que está dando Por hora Vamos tirar 60 reais Que não é da corrida Então de corrida Mesmo hoje Só 212 Se eu dividir por 6 35 Então o dia está bem devagar Porque eu estou focando Nas corridas curtas Então isso está prejudicando O meu ganho Mas no final Vai dar tudo certo Ó Agora Está fortalecendo a dinâmica É uma parada rapidinha Já abasteci Já vou ligar o aplicativo E vamos para a luta Deixa eu mostrar aqui Para vocês a missão A missão Essa missão aqui Do dia dos namorados São duas missões Não vamos confundir Aqui ó Essas são 3 etapas A primeira etapa Já terminei E já fiz mais 5 Então falta 35 Se eu fazer mais 5 Ganha mais 30 Depois Tem mais 30 Para ganhar 70 Vai totalizar 160 Tem a outra missão também Tem a outra missão aqui Está rolando aqui também Esse eu estou com 55 Então falta mais 10 55 para 70 Falta 15 Falta 25 Aqui falta 25 Então Quando acabar o outro Aqui já vai acabar automaticamente E vai acabar primeiro Beleza? Então seguimos a nossa madrugada Daqui a pouco a gente voltar Bom gente Voltamos agora 6 e 10 E conseguimos completar Mais uma etapa Aqui ó 60 reais Depois entrou mais 30 Entrou 90 reais De bônus Falta mais 30 viagens Para ganhar 70 reais E essa é a última fase E vamos continuar aí Vamos na luta Vou dar uma pausa agora Depois eu volto Para mostrar para vocês E falar sobre as estratégias Beleza? Daqui a pouco a gente voltar Bom gente Voltamos agora 10 horas e 9 minutos Vamos ver como estamos Nas nossas missões E também nas parciais Dos nossos ganhos Nesta primeira parte Das 24 horas Conforme eu falei No começo do vídeo O que acontece? Vou mostrar aqui para vocês E depois eu vou explicar Um pouco sobre essas missões Sobre o motivo Pelo qual estou fazendo Essa dobra de jornada Aí para vocês Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês Parei aqui no Aricanduva Shopping Aricanduva E é aqui que eu vou tirar Um cochilo depois Vamos então ver aqui Como estamos aqui Eu vou abrir aqui O aplicativo da Uber E vamos olhar aqui O dia anterior 12 horas e 9 minutos 29 viagens Promoção entrou 60 reais Da missão Da primeira etapa lá Da missão do dia dos namorados Depois Aqui ó Agora vamos aqui 134,98 1 hora e 53 minutos online 4 viagens E aí 30 reais de bônus da missão 1 hora e 53 Então rendeu Menos de 2 horas 134 reais Então eu parei a 6 né E aí eu fiz 9,9 9,9 também tem 79 reais Deixa eu entrar aqui As corridas Que eu fiz Comecei a primeira 6,15 E aí a última Eu terminei Recebi 8,56 Vamos colocar Arredondando aí 9 horas 9,15 né Então vamos arredondar 9,15 Para ficar 6,15 Comecei 6,15 Até 9,15 Vai ser 3 horas de 9,9 Então eu coloquei aqui Já na calculadora Para facilitar A memória Cadê? Aqui Então essa aqui É a parcial Até agora 4,61 53 Menos 1,7252 Que é da jornada anterior Mais 1,134,98 E depois Mais 79,31 Que vai dar um total De 503 reais Agora Quanto estamos Fazendo por hora Até agora? Eu fiz uma anotação Aqui No caderno 12 horas e 9 Como vocês viram Esse daqui 5 horas e 50 A gente desconta E depois a gente soma Mais 1 hora e 53 E depois da 9,9 A gente soma mais 6,15 Até 9,15 Dá 3 horas Então a gente vai somar Vai dar um total De 11 horas E 12 minutos Que vai dar uma média De 44,91 Se a gente fazer aqui Dividido por 11 horas 2,2 11 horas e 12 44,91 Agora vamos ver a missão Vamos ver a missão Tem duas missões aqui Essa primeira missão Já está na última fase Para ganhar mais Completei a primeira Antes das 4 Ganhei 60 reais Depois das 4 Ganhei mais 30 Então ganhei 90 reais De bônus Falta mais 30 viagens A barrinha está limpinha Essa barrinha vai encher Essas 30 viagens Para ganhar mais 70 Então vai totalizar 160 reais Agora tem outra missão Que está em andamento Só que essa missão aqui Deixa eu mostrar para vocês Ela vai acabar hoje Meia noite Por isso que eu estou dobrando Ela começou Sexta-feira 14 horas E vai até domingo 23,59 Agora Por isso que eu estou Dobrando para começar Meio dia Para poder Conseguir completar Deixa eu mostrar aqui Que tem mais uma missão Em andamento Oportunidades É esse daqui Essa está em andamento Já Falta mais 10 viagens Para ganhar 240 reais Então Mais 10 viagens Depois mais 10 Para ganhar 50 Para totalizar 290 Só que esse vai Até as 4 da manhã De segunda-feira Então esse pode Ficar tranquilo Porque quando eu Completar as 20 lá Já vou completar aqui As 20 E vai ficar só Faltando mais 10 Para completar lá E eu parei 6 horas Porque eu quero voltar Meio dia Na hora do almoço Se a gente olhar aqui Horas de volante Cadê Aqui Hora de volante Eu tenho mais 5 horas E 37 De volante Disponível Mas eu estou aqui Daqui a 1 hora e 47 Eu posso ligar o aplicativo Provavelmente Vou ligar meio dia Mais ou menos Ou um pouquinho depois Beleza? Bom gente Então depois a gente Fala mais sobre a missão Basicamente é por esse motivo Se eu rodasse até agora Às 8 da manhã Voltasse para casa E fosse dormir lá Para 11 horas Meio dia Só ia acordar 5 horas Começar 6 horas E aí ia ficar faltando Sei lá Que fosse 20 corridas Até meia noite Ia ficar muito puxado Se eu fizesse Depois das 4 Eu fiz mais 9 e 9 Se eu ficasse até Às 9 horas da manhã Fazendo mais Uber Só o aplicativo da Uber Provavelmente eu faria No máximo 10 corridas Ou menos Então ficaria faltando Aí 20 corridas Se eu fosse para casa Depois das 18 Para fazer mais 20 corridas Não ia dar tempo Por isso que eu acabei ficando E eu vou descansar Menos horas Mas eu vou ficar mais tranquilo E eu vou poder Bater aí As duas missões Esse é o intuito Bater as duas missões Para tentar ganhar o bônus De 450 reais No total Que vai entrar tudo Nessa jornada Então é por isso Que eu estou ficando aqui Para eu ter a chance De conseguir fazer Um bom resultado Considerando que Essa jornada Eu tenho que fazer A meta de 2 dias Certo? Então vamos para a luta Agora eu vou fazer A minha pausa Meio dia A gente volta Para a segunda parte Da nossa jornada Beleza? Então para vocês que ficam aí Um ótimo descanso Para você que está na pista Ótimas corridas E vamos para a luta Que a grana está na rua E a gente tem que correr atrás dela Beleza? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Excelente viagem e ganhos a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo